E o Diogo também? Eu também vou! E esse elástico é o meu? E a Jéssica também? Acho que não gosto das calças. Eu gosto das pessoas. Eu não gosto das pessoas. Eu gosto das pessoas. Eu gosto de saber o que é que estou a passar. Eu gosto da pessoa. Eu gosto das pessoas. Há pessoas que mudaram. Há pessoas que mudaram. Se eu reparar, há pessoas que se procederam a receber a instrução. Há pessoas que começaram a proteger. Com argumentos que não eram os indicados para a situação. Até o final. Estar aqui a pessoa já tem uma transparção. Já. Já. Há alunos aqui que consideram isso. A senhora é o seu salão. A senhora é o seu salão. A senhora é o seu salão. Então, tens de ser a pessoa que tens a falar. Mas eu sou uma fata ainda da gente toda estragada. Isto não pode também. Tem que controlar algumas coisas. Mas não é o único. E ali no meio eu vi isso. Ali no meio eu vi. Mais chinês. Interessante. Eu percebo bem. Não é o teu nome. Tão melhor, tão calmo tão correto. Não é o teu nome. Sim. Como outra coisa. Eu quero... Eu quero... Mas há vários... Não tem tempo... To fuck with you! Tem que ser com uma voz de redante. Eu tenho um neto, homem. Isso é valorizado. Olha lá! É! Se eu tenho medo que tipo, com isto tudo, chego lá fora e as pessoas gostam, já não gosto. Principalmente as que eu gosto, não é? Claro que gosto, olha, olha para mim, olha para mim. Isso era o meu maior medo. Ei. Olha. Eu pego, eu acho que estou aqui. Eu pego. 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 Obrigada. 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 Mai��게, eu não voltei. Olha. Aqui! Ó! OK, este é o som, seguindo. O que está Picture? Está indo para ver uns próximos. Certo, é isso? O que você está indo para? Estar dentro. Está um vídeo para ver uns que estão queridas. Eu tirava vozes, eu vou falar. Vem. Falei, comecei assim. Tá, chico. Eu não vou ficar com ele. Hein? Eu não vou ficar com ele. É um bloquinho que está bem. Ah, estou sortindo aqui com a perda. Isso é rígido. Estou vivo bem, cara. Que boa tarde, que dois me voar uma cura sonheste maravilhoso. Sim, não pode. Que é do que fica aqui aos peixes? É do que fica aqui aos peixes? Fica aqui, olha. O que é eu? Fica aqui, a ver essas resícias. Fui eu a mim. Teu a vida, sim. Toda a vida. Só isto, só isto. Estes têm as restrições? Tic tac. Estas são na cor das tuas plantas. Na cor das tuas plantas, tic tac. A senhora se acabou de arranjar, mandaram-nos buscar as plantas para pintar. Outra. Quinto, sexta, tic tac. 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 jede. Governo agora, posso. Allah. Segundo. Cor像. Troário, beleza. Corazos. Corazos. Errei. Correias. 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 Tic tacISS. Correk ahora. Correias. Que nem vou fazer! Corres! Correias! Esta é a voz. Mudem todos as pilhas dos microfones. Olha! Que máquina! Calma! Ou então... Essa vai a do mundo! Vai a do mundo! És a maior som. Só para o lado. Só para os pontos. Opa, à frente. Vamos lá, aqui. Deixa eu me apoiar. Deixa eu me apoiar. Deixa eu me apoiar. É, estava devorando. O que é? Eu não tenho medo. Deixa eu me apoiar em fogo. Deixa eu me apoiar em fogo. Deixa eu me apoiar em fogo. Estás aí? Eu posso te mandar um lá. Eu mantei bem três vezes. Está bem. O que é o estápio de espanhol? Não, eu não me apoiar em fogo. Não, eu não me apoiar. Deixa eu me apoiar em fogo.